Ronaldinho Gaúcho tá com problema com a justiça, ele deve cerca de milhões de reais e teve 57 imóveis bloqueados. Olha essa história, o Ronaldinho tá aposentado, ele tá aposentado desde 2015, né? E aí ele acumula dívidas, problemas com a justiça, ele está com 57 imóveis bloqueados, quatro deles penhorados pelo Tribunal de Justiça lá do Rio Grande do Sul, por causa de uma multa ambiental de 9 milhões e meio. Fora isso, o Ronaldinho Gaúcho tem 7 milhões e 800 mil em protestos em três cartórios da capital gaúcha. Segundo a Folha, ele deve IPTU e taxa de coleta domiciliar de lixo quase 10 milhões de reais. Nossa! Eu acho que é isso. Ele também tá com os dois passaportes dele retidos, um deles, que ele tem um dos passaportes com cidadania espanhola. O que foi, Judite? A Judite fica falando umas coisas aqui no meu ouvido, ó. E ele não pode deixar o Brasil, porque o passaporte dele tá... Tá retido, né? Ele tá com o passaporte. E isso aconteceu pelo não pagamento de multas por danos ambientais. Ele fez uma construção num sítio, numa área de preservação ambiental. E olha, dos 57 imóveis bloqueados, 55 estão no Rio Grande do Sul e dois no Rio de Janeiro. O advogado dele disse que não ia comentar isso, porque tá em segredo de justiça. Tava, né? Porque agora você contou. Agora você já contou a história. Vai saindo a Folha também. Nossa! Agora, sabe, a história é a seguinte. Ele tá perdendo dinheiro por causa dos passaportes retidos, porque ele faz apresentações de futebol, mesmo que tenha parado de jogar profissionalmente, no mundo inteiro. Verdade. E ganha muito, e ganha muito dinheiro. É, ele tá podendo viajar, né? Ele ainda faz um grande sucesso. As pessoas lotam o estádio pra ver o Ronaldinho Gaúcho jogar num jogo amistoso. Agora vem cá. 57 imóveis. Ele tem um grande pé de meia. E aí fica discutindo na justiça o pagamento de coisas. No fim, dá nisso aí. Todo mundo fica sabendo o que ele tem. Saiu no jornal que ele tá até vendo também, IPTU, taxa de coleta de lixo. Quase 10 milhões aí. Complicada a situação dele, né, gente? É, tem que ver direitinho isso aí, porque é tanta coisa que eu acredito que o escritório que administra é que cometeu esses vacíos. Quem cuida dos negócios dele é o irmão dele. Então tem que ver isso aí. É o irmão que foi jogador de futebol também. É o irmão que cuida de tudo. Tem que ver direitinho isso aí, tem que ver direitinho isso aí.